Fazer economia, seja lá do que for, é uma recomendação que sempre faz bem para o bolso, né? Em tempos de crise, então, essa economia é mais do que bem-vinda. No caso da energia elétrica, por exemplo, quem já trocou as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED está se dando bem. Além de economizar energia, também está economizando dinheiro, como mostra a repórter Ediciana Mujali. Nessa loja, só no ano passado, o pedido por lâmpadas de LED dobrou. Consumidores que chegam para trocar algumas lâmpadas da casa e voltam para trocar da casa toda. Até quem trabalha aqui optou por elas. E jura que não é papo de vendedor, não. Não é papo de vendedor. A diferença é significante em torno de 80% no quesito iluminação. Eu gostaria que quem estiver conversando com a gente, ouvindo a gente, né, fizesse o teste e acompanhasse na conta de luz o efeito que isso vai trazer na conta, né, no valor no bolso, né? Mas a dúvida começa porque as lâmpadas de LED são mais caras. Podem custar 60% mais quando comparadas a outros modelos, como as fluorescentes. Será que vale o investimento? A gente convidou, então, o professor de engenharia elétrica para mostrar se tem mesmo vantagens. Para começar, ele explica a diferença entre as lâmpadas, a incandescente, que muita gente ainda tem em casa, mas por lei não pode ser vendida, a fluorescente, que tem esses formatos diferentes, e a LED. A incandescente, ela tem um princípio de funcionamento, primeiro de aquecer, a função dela é aquecimento para depois brilhar. Devido a isso, ela tem um alto consumo e uma baixa durabilidade. Depois, nós temos também as lâmpadas fluorescentes, que elas vêm tanto compactas como tubulares. Ela é muito mais econômica do que a lâmpada incandescente. 75% de economia em relação à lâmpada incandescente. O princípio de funcionamento dela, ele chega a aquecer, porém ele não aquece da mesma forma que uma lâmpada incandescente. E por fim, nós temos atualmente as lâmpadas LED, que são a inovação no mercado. A lâmpada LED, ela é muito mais econômica do que os outros, em relação aos outros dois tipos de lâmpada que nós encontramos, devido ao princípio de funcionamento dela. Ela simplesmente, a energia que ela recebe, ela transfere diretamente para a iluminação, dando uma redução no consumo muito alto. E as diferenças não param por aí. O tempo de duração de cada uma delas varia bastante. A durabilidade aproximada de uma lâmpada incandescente é da ordem de mil horas, enquanto uma lâmpada fluorescente, ela tem uma durabilidade de aproximadamente 8 mil horas, enquanto uma lâmpada LED, ela chega a 25 mil horas. Além de você ter a economia da energia elétrica, você está tendo também a redução de consumo no seu bolso, porque você não vai estar tendo que trocar essas lâmpadas com tanta frequência. Esse condomínio trocou as lâmpadas comuns pelas de LED. A mudança foi gradual. Primeiro, as que ficavam mais tempo acesas. Em setembro do ano passado, o consumo chegava a 15.200 kWh por mês. Na última conta, não passou de 12.500. Em meio a tantos aumentos, a fatura aqui baixou mais de 1.500 reais. Caiu de 11.855 reais para 10.274 reais. O David é síndico e conta que o investimento foi de 6 mil reais na troca de 574 lâmpadas nas duas torres. Valor que vai se pagar em pouco tempo. Com a mudança, não foi só o bolso que agradeceu, não. O nosso consumo de energia estava muito alto e as lâmpadas também queimavam bastante. Em média, 50 lâmpadas por mês. Então, a gente gerava um passivo ambiental com um volume de lixo considerável. E depois das trocas por lâmpada de LED, isso cessou. A garagem foi o lugar com o maior impacto. As 500 lâmpadas comuns deram espaço a 310 de LED. E o David já percebeu que depois da economia na conta do prédio, os moradores também estão querendo mudar dentro dos apartamentos. Eles estão me procurando, pedindo dicas para poder utilizar na casa, porque viram o resultado efetivo. E o dinheiro que era utilizado para pagar na conta de luz, você pode investir em outras coisas que forem melhor. Obrigado. Obrigado.